Boa noite, galera. 23 de julho, dia que comemoramos o dia do Policial Rodoviário Federal. E pra mim, estar aqui na UNIPRF é algo que sempre me traz excelentes recordações. Há mais ou menos sete anos, um pouquinho mais que isso, eu estava entrando aqui na UNIPRF pela primeira vez. E naquela época eu não sabia bem o que era ser um PRF, eu não tinha noção do que era ser um PRF. E com os ensinamentos, com as instruções que eu tive aqui, eu saí com a certeza que eu estava numa instituição grandiosa. Em uma instituição que entrega verdadeiramente pra sociedade e para o cidadão brasileiro aquilo que ele espera de um servidor público. E está fazendo esse vídeo aqui pra mim, está mostrando, é mostrar o quanto isso aqui é grandioso. Então, eu queria mostrar só um pouquinho. Olha o tamanho disso, cara. Hoje está vazio. É a noite, sexta-feira. Estou saindo do trabalho agora. Olha que louco. Mas faz parte. Isso tudo é pra poder estar entregando aí para os novos alunos que estarão aqui em setembro. Se tudo der certo e vai dar o melhor que essa força, que essa polícia pode entregar. Então, desde já, queria agradecer aí as pessoas que mandaram mensagem pra mim, me parabenizando pelo dia do Policial Rodoviário Federal. Muito obrigado aí pelo carinho, gostei muito. Isso é importante, é interessante que isso aconteça, porque nos motiva a cada vez mais entregar um trabalho de excelência pra vocês, pra sociedade. E é isso que faz também a PRF uma instituição de excelência. Enfim, não me alongando muito, vou mostrar mais um pouquinho aqui da entrada, de uma das entradas da UNIPRF. Então, é isso aí. Indo pra casa agora, descansar, e amanhã tem mais. Até mais, galera. Boa noite. E bom final de semana aí pra todos.